Os comerciantes constataram que precisavam ter um canal de comunicação direto com a Prefeitura. A Prefeitura percebeu esse distanciamento e nessa união de esforços nasceu-se o grupo técnico. O objetivo principal é discutir o centro e a região central, mas também executar serviços com maior agilidade. Um grupo de trabalho não funciona sem tecnologia. O WhatsApp agilizou essa comunicação em questões de minutos. Nós conseguimos identificar um problema por meio de uma foto que foi colocada no grupo. A pessoa responsável em atender está conectada e já manda uma equipe. Então a gente cortou o caminho da burocracia aproximando o problema com a solução. As reuniões são de 15 em 15 dias e é uma oportunidade para que todos possam trocar ideias. No WhatsApp é dinâmica, todo dia, toda hora, todo segundo. Então isso é muito rápido. Qualquer luz que queime, o comerciante já através do WhatsApp já liga direto para a ouvidoria, para a Prefeitura. Ele vai ser atendido, aquilo vai ser rápido. Moradores de rua que dormem, que ficam na porta da loja. Na geladoria que nós cuidamos da iluminação pública, da limpeza pública, dos concertos de buracos na rua, toda vez que é identificado, o cidadão identifica, o comerciante identifica, é lançado no WhatsApp e nós imediatamente acionamos as nossas equipes para resolver o problema. Esse grupo de WhatsApp, sendo bem explorado e aproveitado, só vai trazer soluções imediatas e rápidas para os principais movimentos do centro da cidade.